Ainda falando de Dia das Crianças, tem programação especial. E onde que vai ser essa programação especial? Zoológico e Mutirama, os principais locais aqui em Goiânia, né Matheus? Conta pra gente o que está organizado aí para os nossos pequenos. Exatamente, Dia das Crianças é neste sábado, né? Feriadão, então os papais não têm desculpa, viu? Tem que pegar a criançada e aproveitar os locais daqui de Goiânia, como o Parque Mutirama e também o Zoológico da Capital, que terão aí um dia especial, todo preparado para a criançada. Quem está aqui comigo para falar mais sobre isso é o Danilo Guimarães, que é presidente da Agência de Turismo e Lazer aqui da Capital e vai trazer todos os detalhes. Danilo, imagino que vocês prepararam um dia todo aí para receber a criançada, tanto aqui no Mutirama quanto no Zoológico. Se tratando aqui do Parque Mutirama, como que foi organizado esse dia? Bom dia. Maravilha, é isso, né? A Getú prepara o ano todo para esse dia especial, que é o dia de lazer, o dia das crianças. E que no Mutirama nós temos uma programação toda especial. O parque abre amanhã às 10 da manhã e na abertura nós já iniciamos com a apresentação da Orquestra Sinfônica. Será uma abertura em grande estilo, toda a orquestra. E no decorrer do dia teremos apresentações teatrais. No mês das férias a gente teve um encontro das princesas que foi um sucesso amanhã estar também aqui as princesas, a turma do Balão Mágico. Então vai ser um dia muito feliz, muito lúdico. E sem falar que nós temos aqui no parque duas atrações que entraram em operação recente, que há anos estavam paradas, que é o Autorama, o Volta ao Mundo e a mini montanha russa. Então o parque é preparado, todo preparado, com mais de 20 atrações para receber você papai, você mamãe e as crianças e os filhos para um dia feliz no parque. Ou seja, além de todos os brinquedos, que todo mundo que vem para cá aproveita, curte bastante e ainda teremos outras atrações também, como você destacou. Agora no zoológico de Goiânia, a picharada vai estar toda lá. Exato, o zoológico que conta com um plantel de mais de 400 animais, nós teremos ali uma exposição indígena, nós estamos com o nosso museu em ação, ativo novamente, o museu que ficou muito tempo também fechado. Então hoje nós temos essa vivência do museu lá e essa exposição maravilhosa, sem falar nos enriquecimentos de alimentos, para você ter um contato com os animais. Tem muitos animais que você vai no zoológico, o urso robinho e alguns felinos, que muitos vão e não conseguem vê-los. Mas durante o enriquecimento, que são ações que fazem para despertar o animal, você vai ter mais acesso a ver ali o urso robinho, a ver ali o leão, o tigre, a onça. E com o objetivo sempre de proporcionar também um dia maravilhoso ir no parque zoológico, que sem falar que o mutilame zoológico tem uma área verde maravilhosa, a família vem, faz um piquenique, traz um alimento e tem um dia feliz. O mutilame abre às 10, fecha às 4 horas, o zoológico abre às 9 e fecha às 5 horas. Vale a pena passar o dia das crianças no mutilame e no zoológico. São passeios que cabem no bolso, é importante a gente destacar isso também. Exato, o mutilame é gratuito, o mutilame não tem cobrança nenhuma. E o zoológico é R$ 5,00, ingresso social, ainda paga meia. Quem tem aí os critérios de pagar meia, é muito barato, não é difícil de nenhuma, não fica sem investir na sua família, na sua criança, nesse dia maravilhoso. E domingo, na continuidade, nós teremos aqui no mutilame a Rua do Lazer, brinquedos infláveis, muitos brinquedos infláveis, que não é só sábado, então domingo continua também, é o fim de semana das crianças. Vale a pena, não desperdiça. A gente está aqui montando, preparando o tudinho para receber você, papai, mamãe, as crianças, amanhã com muita alegria. Obrigado, viu, presidente da agência de turismo e lazer aqui da capital, Danilo Guimarães, trouxe essas informações, esses detalhes e fez o alerta também, né? Ó, não tem como perder, gente. É o final de semana inteiro dedicado às crianças, tanto no Parque Mutirama quanto também no zoológico aqui da capital. Volta aos estúdios. Obrigada, Matheus, pelas informações, agradeço ao Danilo também aqui pelos esclarecimentos para a gente, sem dúvida, né? A criançada vai se divertir, vai aproveitar bastante. Tem muita programação por todo lado, espalhada na cidade, né? Mas zoológico e Mutirama são pontos que toda criança ama, né? Então, se você conseguir levar seu filho, sua filha, sobrinho, né? O que quer que seja para participar dessa programação, já está por dentro de tudo o que vai acontecer.